Antes de morrer, Bento revela segredo para José Inocêncio. Tudo acontece quando Bento diz, pai, eu preciso conversar com o senhor sobre uma coisa que eu descobri. José Inocêncio diz, que você descobriu, meu filho. Porque esse mistério todo, Bento, você descobriu o quê? Porque Bento diz que eu estou com uma doença, pai. Eu estou com medo de morrer e eu vou precisar muito da sua ajuda. Eu sei que o senhor me botou para fora, que o senhor me expulsou daqui, mas eu voltei por conta disso. José Inocêncio fica chocado e diz, que doença é essa, Bento? Ou é mais uma das suas mentiras? Seja sincero, meu filho, Bento diz, pai, eu descobri. Ah, meu pai, eu descobri que eu estou com próstata. Eu não fiz os exames e agora eu posso morrer. José Inocêncio fica chocado e ele diz, está vendo, você não cuidou da sua saúde e agora está com essa doença. Ainda bem que eu cuidei da minha, está vendo? Como quando eu disse que era para você fazer os exames de próstata, ele diz, sei, pai. Eu sei que o senhor me deu vários conselhos para o bem. Eu sei que o senhor me deu vários conselhos para o bem, mas eu não tomei, pai. José Inocêncio diz, você... Tudo o que você precisar, você pode contar comigo e você pode ficar aqui. E se essa próstata passada, ele diz, pai, já está. Já está ultrapassada. Eu não sei o que fazer. Eu vou morrer. José Inocêncio diz, não diga besteira. Depois de duas semanas, Bento é internado e antes de morrer, revela um segredo para o pai. Ele diz, pai, antes de partir, quero te revelar um segredo. Um segredo que eu escondo. Ainda bem que o senhor está aqui. José Inocêncio diz, fala logo. Bento diz, pai, eu te escondo uma coisa que o senhor queria muito. José Inocêncio pergunta, o que você me esconde, Bento? Fala, meu filho. Bento diz, eu tenho um filho, pai. Eu tenho um filho com uma mulher. Nesse momento, ele morre. José Inocêncio fica chocado. E aí, eu tenho uma mulher.